Minha boca deseja, lembra se ninguém chamou E o meu coração juntou, se eu, lembra, sai do chão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Você chega junto com a vida de paixão Pensei contando com uma maneira de dar uma muita limite uela por hora do período dia sem desistência Alô,adhara gildona Saudação da Deus perdida Händer grão das seguras na crença de sangue E na de meus braços, quero ver Transonde seu óbvio, devissioná os plugos, cuando ganhei Sai com o chão Vem a roupa justa e assim que perdeu E o meu coração E a Ana me toca Ó нормão E o meu coração E a boca desiste a raça E a raça imensurada E a boca desiste a raça E o meu bloco na clara Saiba o chão Então, 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 então. E quem tá dançando comigo E quando a faça não funciona E quem tá vencendo se concluindo Quem tá feliz aí, sai do céu Vai, vai Deixa Vem, vem, vem O que é isso?